Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje o bate-papo vai ser com o vereador Werner Remp, do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Vereador, o senhor está aqui nesse Parlamento desde 1993, que foi quando o senhor se elegeu em 92 para o seu primeiro mandato. Entre indas e vindas, o senhor tem vários mandatos. Mas como o senhor avalia o primeiro ano desse novo mandato agora? Olha, eu posso afirmar um pouco aquém do que eu imaginava que pudesse ser. Por quê? Porque toda vez que nós temos uma nova legislatura, nós temos a expectativa que, pelo menos em parte, as coisas mudem. E o debate dos grandes temas da cidade, ele não ocorre com a frequência que eu gostaria que eles ocorressem. A gente fica muito nas questões menores, mais miúdas. E que não colaboram para que a cidade avance enquanto um todo. Algumas tentativas dos grandes temas têm aparecido aqui na discussão. Mas elas têm aparecido pontualmente. Por exemplo, eu vou citar o exemplo. Algumas alterações, a tentativa de fazer algumas alterações no plano diretor. Por ocasião da vinda da escola de sargentos, por exemplo, das armas aqui para Santa Maria, uma comissão que havia, aproveitou assim a ocasião para tentar introduzir mudanças na zona 1415, que é a zona dos morros de Santa Maria. Uma questão pontual. É uma discussão de um grande tema? É uma discussão de um grande tema. Não tenho dúvida. Mas completamente às avessas do que tem que ser. Porque na cidade e no município tudo se relaciona. Na vida tudo se relaciona. E qualquer mudança localizada, se estiver fora do contexto mais geral, ela vai causar problemas no futuro. Então, na verdade, quando se fala em discutir um tema, como por exemplo, o plano diretor, nós precisamos convocar a população da cidade de Santa Maria para discutir isso globalmente. Com todas as visões. Porque existem muitas visões sobre a cidade. E quando nós as fazemos usando a visão de um só setor, isso está completamente errado. A cidade pertence a todos. Vereador, já que o senhor puxou essa questão, eu vou dar sequência. Seguidamente, nas sessões, é travado um debate no campo ideológico de visões, por exemplo, entre o senhor e o vereador Tobias. Calil, sobre essa questão. Um debate no campo das ideias, enfim. E eu queria lhe perguntar. Por que o senhor representa, para quem está acompanhando a sessão, um defensor da questão dos morros, desse patrimônio ambiental que Santa Maria tem e do que implicaria construções, de repente, feitas de forma equivocada. Por que o senhor defende tanto e o que pode impactar na sua visão, de repente, esse descontrole? Não, não é uma questão de defender exclusivamente os morros. Mas eu vim para Santa Maria, eu acabei vindo com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, meus irmãos, para cá em 1975. Eu, portanto, de 1975 para agora, quantos anos são? Quarenta e tantos, não é? Nesses quarenta e tantos anos... Quarenta e sete. Eu olho para os morros de Santa Maria há quarenta e sete anos. Eles não eram como são hoje. Existiam clarões sem floresta nos nossos morros. E hoje, quando a gente acompanha com o olhar daqui até Camobi, nós vemos uma mata bonita. Os nossos morros são bonitos. Existem pessoas que vêm para Santa Maria e ficam, desculpe o termo, embasbacados, olhando a beleza dos nossos morros. Isso é um patrimônio que se detém. Patrimônio ambiental, patrimônio, assim, desse verde. Isso não pode ser trocado por prédios. É o que eu acho. Não é apenas a minha visão, mas é a visão de muitas pessoas que têm um olhar mais sensível para esse lado. Mas não é a questão dos morros apenas. É a questão do método. Num embate que eu tive aqui na Câmara com o vereador Tobias, quando ele reapresentou uma comissão que alteraria plano diretor, código de obras, lei de parcelamento e uso do solo, e mais uma lei dessas de códigos, eu perguntei a ele... Código de edificações ou sim? Código de edificações? Que seria o código de obras, eu imagino. Eu perguntei para o vereador Tobias, mas vereador, isso é trabalho para muitas comissões. Isso não é trabalho para uma comissão. Então, vossa excelência está querendo fazer alguma questão pontual. Ele negou, negou, o embate teve, puxa e afrouxa, e ele diz, é pontual. Não pode ser pontual. Não pode. Precisa ser globalmente discutido. Porque senão nós não vamos compreender as inter-relações, os impactos que isso vai causar. Imagine só, nessa questão, imagine se lá atrás, por ocasião da votação para aquela área, para a escola de sargentes, estivesse passado e já estivessem construindo. Vão começar a impermeabilizar o solo. O solo dos morros não é um solo apropriado para construções. O mapa geológico de Santa Maria diz isso. A água que hoje penetra nessas regiões da Terra vai começar a correr. Temos o problema do caderno ali embaixo, que está assoreado, está caindo um barranco. Isso só vai aumentar. O fluxo de veículos para aquela região vai aumentar, porque vai ter mais gente morando. A infraestrutura das vias urbanas está preparada para isso ou não? Ou seja, eu estou só pincelando algumas questões da visão global que nós temos que ter. Aí as pessoas se vangloriam das cidades planejadas. Chapecó, Curitiba, que maravilha, não sei o que. Mas eles se anteciparam aos problemas. Eles não criaram novas questões antes de criar as condições para que as novas questões aparecessem. Então essa discussão, esse embate, ele vai acontecer. Eu não vou abrir mão dele. Porque eu realmente não sou santamarense, amo profundamente essa querência, esse lugar onde casei, onde tive os filhos. Eu quero que Santa Maria seja uma cidade de futuro e não uma cidade de arremedos permanentes. Essa é a razão de fundo do embate. A questão dos morros foi naquele momento. Mas existem outras áreas, existem outras situações. Por exemplo, nós não temos nos preocupado em preservar algumas áreas fossilíferas. Os santamarense certamente sabem que nós somos um dos municípios brasileiros e talvez um dos locais do mundo mais rico em fósseis de um período que é o período Triássico, o período anterior ao Jurássico. E que o fóssil mais antigo do mundo do período Jurássico, que é o primeiro dinossauro do mundo, ainda foi de Santa Maria. Isso é uma riqueza. Tem pessoas que vão dar bola para essas coisas. Pedaço de osso fossilizado. O que isso interessa? Interessa muito a gente conhecer o passado, mesmo remoto e longínquo da Terra. Santa Maria é um museu geológico a céu aberto. As pessoas não sabem disso. Aqui embaixo nós temos o Triássico. Logo em cima, subindo a serra, na polícia rodoviária, começa a aparecer arenito. Isso é o tempo que a gente foi um deserto. O Rio Grande do Sul foi por milênios, por milhões de anos foi deserto. E isso depositou 100, 200, 300 metros de areia. E acima disso nós temos o basalto. Isso é um mapa geológico. Mas isso não interessa. Isso não tem valor. Tem valor. Então são visões diferentes. Vereador, agora entrando na questão, por exemplo, o senhor tem dois projetos que estão em tramitação nesse ano 2022. Um inclui a semana do samba no calendário de eventos do município. Por que essa inclusão e que data a sua proposta que seja essa semana do samba? Bom, eu agora realmente não me recordo, porque essa proposta foi me oferecida pelas pessoas que lidam com o samba. Não me lembro bem o que diz no projeto em si. Mas é o seguinte, Santa Maria teve aqui um radialista chamado Paulo Gomes Corrê. Paulo Gomes Corrê, durante muitas décadas, teve um programa chamado Gente do Samba e do Choro, onde ele divulgava o samba, divulgava o choro, que são coisas assim, essenciais para as raízes da brasilidade. Nós não podemos esquecer isso. Vou te contar uma coisa. Existe um aplicativo no celular que se chama Radio Garden. Radio Garden, né? Digamos assim, aparece o planeta Terra, aparece em pontinhos luminosos no planeta Terra, em todo o planeta, em qualquer continente, e tu vai em cima e escuta uma rádio do local. Certo? Aí eu tenho, às vezes, tenho procurado pesquisar, aí tu vai lá na Europa, tocando música em inglês, de origem norte-americana. Tu vai lá na Ásia, em inglês, de origem norte-americana. Não apenas isso, também aparecem músicas cantadas na língua local. Certo? Ou seja, mas a nossa raiz brasileira, o choro é brasileiro, o samba, embora existam... Porque o jazz, por exemplo, o jazz é norte-americano, mas tem origem nos negros também. Digamos, ele é o samba deles. O choro e o samba são as nossas coisas que foram criadas a partir dessa etnia que tanto contribuiu com o Brasil. Desse povo que é imprescindível ser resgatado, a importância dele na formação do Brasil. Então eu acho que nós precisamos ter essa semana do samba, porque isso faz com que as nossas raízes brasileiras sejam avivadas. Mas a data, a data, eu realmente, agora tu me pegou de calça curta, né? Eu realmente não me recordo, mas esse projeto foi construído por pessoas que me sugeriram que fosse feito. Um outro projeto seu, desse ano, 2022, que o senhor protocolou, é o que denomina de Rua Anísio da Silveira. Eu queria lhe perguntar quem foi Anísio da Silveira e onde será essa rua? Essa rua será em Camobí. Mas assim, Anísio da Silveira foi uma psiquiatra. Uma psiquiatra que revolucionou a psiquiatria no Brasil. É um nome dos mais, assim, festejados da psiquiatria brasileira, né? Que criou um método diferente de trabalhar com os doentes, né? Inclusive, assim, nos trabalhos, dava trabalhos para eles fazerem, jogos, estudava o comportamento das pessoas. Não é aquela psiquiatria tradicional, medicamento, medicamento, deixar o cara grogue, né? Mas fazia o cara se encontrar, a pessoa. É o hábito, né? É da minha geração, cara, né? É fazer a pessoa se encontrar através desse método que ela criou. Então, é um dos principais nomes da psiquiatria brasileira pouco conhecido, né? Inclusive, outro dia eu adquiri um livro, né? Médicos Formadores do Brasil. E está lá, Nise da Silveira, né? Que, pelas contribuições que ela fez, ela deu uma contribuição importantíssima para a nacionalidade. Então, foi nesse sentido, né? De resgatar uma pessoa... E ela era aqui de Santa Maria? Não, 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 não. É do centro do país, mas é um nome nacional. Claro. Aliás, isso é uma questão importante, né? Quando houve a denominação para a avenida da saída da cidade, ali, do antigo Expresso Mercúrio, a avenida Elvio Basso, foi votado aqui na Câmara de Vereadores e eu fui o único voto contrário. O único voto contrário, né? Foi um voto da Sirreira e da Lalana, com quem eu sempre me dei bem, continuei me dando bem, mas eu expus, expus a minha posição. Essas grandes avenidas precisam ser reservadas para grandes nomes do país, do Estado. Eu dizia na época, o Elvio Basso foi meu paciente. Era aqui da Vila Tomazete. Uma rua na Vila Tomazete ficaria bem para ele, né? E nós precisamos reservar os nomes, os grandes nomes que construíram nacionalidade precisam ser lembrados, né? Por exemplo, uma coisa assim que me deixa um pouco aborrecido é que nós não temos em Santa Maria uma rua importante chamada Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos, para alguns, foi uma pessoa, assim, desqualificada. Não, para mim, não. Para mim, o Júlio de Castilhos foi uma pessoa importantíssima para o Rio Grande do Sul. Quem é que foi o Júlio de Castilhos? O conflito Júlio de Castilhos e Gaspar Martins, o que significou? O Júlio de Castilhos representava a metade norte no Rio Grande do Sul, da pequena propriedade rural e da indústria gaúcha nascente. E travava uma luta contra o Gaspar Martins, que era do latifúndio do sul. Ou seja, essa era a luta da firmação do Rio Grande do Sul num novo tempo, de não ser apenas um Estado baseado na agricultura. E o Júlio de Castilhos, existe uma rua Júlio de Castilhos na Bela União, mas lá é o nome de municípios. Rua Ejbi, Júlio de Castilhos, Rua Tal, Ibirubá, entendeu? Então, nós precisamos reservar alguns nomes para essas pessoas que significam muito. E por que nós precisamos reservar? Para que as pessoas que nunca ouviram falar, mas quem foi Júlio de Castilhos? O que ele significou para nós? Houve um tempo que um vereador protocolou aqui na Câmara de Vereadores, numa leitura lá atrás, uma tentativa de mudança da rua Venâncio Aires. A rua Venâncio Aires existe desde o século XIX com esse nome. Queria colocar a rua Mariano da Rocha, José Mariano da Rocha, importantíssimo, fundamental para Santa Maria. Mas na época eu argumentei assim, e o projeto acabou sendo retirado, que seria muito importante que a Avenida Roraima passasse a se chamar Avenida Mariano da Rocha, fundador da Universidade. Mais do que justo e absolutamente adequado. Mas Venâncio Aires foi um paulista que veio para o Rio Grande do Sul e tinha uma fortuna na época, gastou tudo o que tinha pela causa da República. Então, logo, ele não viu a República chegar, mas ele gastou tudo o que tinha. Dirigiu o jornal A Federação dos Republicanos Rio Grande do Sul. Venâncio Aires existe em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Os republicanos e o Rio Grande do Sul colocaram rua em todos os Estados Unidos. Ele foi muito importante na luta pela República. Ou seja, tem que manter isso, para que as pessoas se perguntem quem foi Venâncio Aires. Então, esses grandes nomes comunistas de Oliveira, que quase ninguém conhece, é importante colocar para as pessoas se questionarem. Vereador, o senhor preside a COF, que a gente popularmente chama de COF, que é a Comissão de Orçamento e Finanças. E o senhor também é membro da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Sou da Médica de Profissão e membro dessa comissão. E essa comissão, recentemente, se não me engano, na última reunião, teve um depoimento emocionado de uma usuária do SUS, relatando a sua dificuldade para conseguir consultas e exames para áreas especializadas. E o que a gente tem ouvido de relatos é que essa lista é muito grande. As pessoas, de repente, demoram quatro anos ou mais para conseguir uma consulta especializada, um exame. Como resolver isso, vereador? Eu não acho que demore quatro anos para a consulta, mas para a solução daquilo que a consulta aponta, provavelmente sim. Quatro anos, me parece que é a fila de espera para as cirurgias ortopédicas. Porque, como inclusive foi dito por ela, aí tu chegas, na tua vez, no Hospital Universitário, que é um hospital de alta referência terciária para questões mais complexas, e entra na área da ortopedia, vamos dizer assim, entra um acidentado. Ah, me desculpe, a cirurgia marcada para hoje terá que ficar para depois, tudo vai ser empurrado para mais para frente. Por quê? Porque essa pessoa absolutamente precisa. Então, a fila é muito grande. Agora, com a questão do hospital regional, talvez essa fila especificamente diminua. Mas a fila é grande para cirurgia de vesícula, para cirurgia de hérnia, coisas absolutamente simples. É possível que... Porque o Hospital Universitário está afogado em coisas que ele não deveria resolver, que os hospitais de atenção secundária deveriam estar resolvendo. E, fundamentalmente, porque a atenção básica não funciona de forma resolutiva como deveria funcionar. E aí, como não funciona, as coisas, às vezes, não há o atendimento adequado, ela acaba ficando mais grave, mais grave, e precisa de uma atenção maior. Essa é uma questão difícil de resolver, muito difícil de resolver. Mas existem alguns gargalos pontuais que talvez a gente possa agir. Por exemplo, ela também citou o fato do Hospital Universitário, quando o paciente já está lá dentro. Digamos que eu consegui uma consulta com um cardiologista na Universitária. E eles observam que eu também tenho um problema renal, associado ao problema cardiológico. Aí o universitário manda, envia esse paciente para a rede básica, para marcar uma consulta com o especialista do universitário na área de rim, de nefrologia. Isso é um absurdo. Já está lá dentro, tem que acabar com essa burocracia. Porque isso é um preciosismo da referência e contra-referência. Então, isso encurta as coisas, resolve mais rápido, porque ele vai penar de novo para chegar na consulta. Ela citou isso, mas citou outras coisas, que a situação dela era grave. E existem muitos pacientes que acabam perecendo, falecendo, antes da solução do seu problema. Acho que a cidade precisava fazer grandes seminários para discutir essa questão. E aí a gente vê a dificuldade, real ou não, não vou entrar na questão, de nós conseguirmos, através da regulação, ter acesso. A regulação é importante? A regulação é fundamental. Para que o nosso ouvinte saiba o que é a regulação. A regulação é o seguinte, né? Esse caso, ele precisa ir para o USME, precisa mesmo ir para o USME. O regulador vê, conversando com os especialistas dentro, não. Esse caso realmente tem que vir para cá. Então, ele regula a ida dos pacientes. Para que não seja como era antigamente, não. Ela vai lá, o fulano diz assim, doutor Werner, o senhor consegue uma vaguinha universitária. Aí o Werner vai lá, fala com o colega, assim, ajeita uma agenda extra aí. Aí o sujeito entra na frente do outro, que está esperando há vários meses e é mais grave que ele. Esse tipo de coisa não pode acontecer também. Ela, nessa reunião recente, essa usuária do SUS que deu o relato, ela, inclusive, declarou e manifestou que descobriu, segundo ela, que existia só uma médica fazendo a regulação. Isso é uma questão que dificulta também, né, Werner? Eu não sei exatamente se isso traz dificuldade. Eu não sei qual é o... Se o fato dela ser única faz com que as coisas fiquem represadas na sua mesa por muito tempo. Eu não conheço essa realidade, eu não vou emitir opinião. Mas com relação a essa questão, eu vivencio isso, né? Essa questão do vai e volta, vai e volta, isso é um absurdo, né? Porque imagina assim, ó. Tu sabes muito bem que quando nós temos mais que 45 anos, nós precisamos, para fazer uma cirurgia, uma avaliação cardiológica. Aí o sujeito peregrina para tentar esta consulta cardiológica, que muitas vezes na rede básica não tem. Ah, vai ser no USM? Vai ser no USM, no Hospital Universitário de Santa Maria. Bom, ficou marcada a avaliação cardiológica para daqui a tantos meses. Aí em agosto vai fazer a avaliação cardiológica. Aí o cara volta, a pessoa volta, e vai aí tentar marcar a consulta, agendar a cirurgia. Aí encontra aquela fila imensa da cirurgia. Não tem encabimento isso. Não tem. Veja bem uma coisa, né? Eu citei aqui, quando ela esteve presente, o fato dos pacientes homens, que são prostáticos, né? E que não urinam mais. E a solução é colocar uma sonda de demora com uma bolsinha. As pessoas andam com um saquinho de supermercado com uma bolsinha pela rua. É constrangedor, né? Essa pessoa fica há quanto tempo assim? Há quanto tempo, né? E aí vai, 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 né? Por quê? Porque ele precisa colocar a sonda. Porque senão vai ter repercussões para o sistema urinário enquanto todo, inclusive para os rins, né? Ele não urina mais direito. Então são casos e casos desse tipo, né? Que são, assim, desumanos. Desumanos. E nós precisamos resolvê-los. E muitas vezes, alguns pacientes em outras áreas que têm, por exemplo, como o doutor Roberto Lemos, né? E o cirurgião que está com 80 anos operando todos os dias, aí, a referência para Santa Maria, para a região, disse outro dia, para mim, há muitos anos atrás, aliás, um câncer de esôfago duplica em quanto tempo? Como é que tu vai fazer a pessoa esperar tanto tempo? Não pode. E essas pessoas entram na fila. Ou seja, não pode ser assim. Nós acabamos limitando a expectativa e a perspectiva de vida das pessoas. operador, infelizmente, nós somos limitados pelo tempo. Chegamos ao final do nosso programa. Está brincando comigo. Gostaríamos de agradecer, viu, mais uma vez, a presença, e o senhor ter se disponibilizado, vir falar um pouco mais do seu mandato, a sua visão política aqui no Parlamento Municipal. Muito obrigado. Eu queria, antes de terminar, só dizer o seguinte, muito obrigado por usar a máscara. A gente não está usando a máscara aqui na Câmara, mas a Covid continua aí. Ainda hoje, eu atendi uma paciente que internou para mim, que na admissão hospitalar se viu que está com Covid. A Covid não terminou ainda, viu? É bom se cuidar. Está certo. O senhor tocou nessa questão, a gente sempre ressalta isso, que a utilização de máscara não é mais obrigada no município de Santa Maria. Então, aqui no nosso programa... Mas não é proibida. Não é, não é, mas também não é proibida, né? Então, como não existe a obrigatoriedade, a utilização fica a critério dos usuários do programa, né? Quem quiser utilizar, utiliza. Quem não quiser utilizar, não utiliza. Então, é isso. Mais uma vez, obrigado. Gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. Agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. siga assistindo a nossa programação no canal Aberto 18.2, nas nossas redes sociais e até o próximo Retrato Público. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri